Boa noite gente, o Pickles teve um bebe e é uma fêmea, é uma garota e foi cerca de 10 da noite. Foi já depois das 10 da noite. Coisa assim. Tá tudo jóia. A única coisa é que a Pickles é uma mãe muito super protetora. Sabe daquelas que gostam de dar coice. Tudo bem. A única coisa que a Pickles é uma mãe muito protetora. E ela pode ser um kicker. Ela normalmente faz isso para a primeira duas semanas até que ela se tornou melhor. Quer uma pequena? Uma pequena pequena? Uma pequena pequena para você. Uma pequena pequena pequena. Então, a pequena pequena é o bebê. Finalmente. Sim. Uma pequena pequena peça, Philly. E ela tem uma bebeira na sua cabeça. Olha isso. Olha só, gente. Uma pintadinha. A cor a gente ainda não sabe muito bem. Mas ela tem um negócio no meio da testa. Uma estrelinha no meio da testa. Ah, até a coisa. Deixa eu ver se dá pra ver. Tudo bem graças a deus. Tudo bem graças a deus. O que é isso? É um rosto. É um rosto. Ele não acha que é um rosto. Não importa, é tão rosto. É um rosto. E o público é aqui. O outro é. Jamboree, você não é mais o bebê. Nós temos um bebê. Eles estão todos juntos. Sim. Oh. E o pai é o pai. O pai é o pai. Todo mundo está animado para ver o que está acontecendo com o bebê. Perfeito. E o bebê. E o bebê. Alguém tem mais energia que mamãe agora. Olha isso, pessoal. Ela foi morada pelo dia 10 da noite. Ela foi morada pelo dia 10 da noite. E está na noite. E, por favor, tudo está bem. E, por favor, tudo está bem. Amém, amém, amém. E, por favor, tudo está bem. Bem. Apenas a sua vez. E a sua vez em estar aqui. E, por favor, tudo está bem. E, por favor, tudo está bem. mas olha isso, as marquinhas no seu forehead. Nós estamos muito felizes. Agora, nos compartilharmos a palavra sobre o canal do YouTube. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, e compartilhe com seus amigos que tenha o amor para as miniaturas como nós. Obrigado, todos, por assistir. Nós agradecemos todos, e vamos ver, porque nós vamos enviar mais vídeos para você. Tchau, tchau.